Fimando em galerinha Pois é, mas cê é cuzão, velho Sabe, sabe, galera Todo mundo logou vendo vocês, velho Ah, velho Por enquanto é dois Por enquanto é dois É dois, é dois Calma, meu, o jogo tá até lá preto Ai, tô cego Me matou na entrada do hospital Nossa, tem a minha do capiroto Tem no meio do bomba aí, sim Passou a direita Retou o sniper, velho Tá aqui ainda, sim Apareceu Boa Cuidado na região do muro Caiu no pallet da rua Os dois tá na rua Ah, morri Vai cagar o granado em mim Encosta, velho O médico tá vindo Atira, atira, tio Boa, Redão Já andei do emprestado aí, pede Jogo de type, porra Jogo de type, gente Ficou start que as bales acabarem ali, viado O que vai subir lá no... Ali mais força de type? Agora ninguém vai subir É um, é um, é um Bora, bora É um Pua, sobe o janelão aqui, viado Bichão down Batei o médico, batei o médico Aí Enge na feira Muro, muro, muro Tá com... É, para Tá janelão Tá janelão Pera, Lão Pera, Lão Pera, Lão Pegou assim, mano Não Levei ele médico, não me chamo Eu fui Janelão, volta o janelão Boa Batei Só pra fuzir Batei sem querer Tem entrada principal Principal, entrou bomb Tá lá no fundo Recarregando Boa time Equipe inimiga eliminada Isso aí, amor Ele veio nem mim, mano Descendo os locais de instalação da bomba Já dá para os que foram os seus Início da rodada Tem nem mim, tá divino Quem vai subir lá? Não vai apertar no arco, não dá para me ver não, velho Acho que é um É um, é um, é um, bora Quando é que só tem essa line CF, mano Um acabou de sair da base Vai em feira ou buraco de raça Peguei bomb, bomb Tá buraco Vai, vamo subir, vamo subir Dois feira Tem feira ou buraco de raça, hein Acho que é feira Tem dois embaixo na feira Ah, entrou, pegou minha foto Um outro queim, mano Dentro do bombe, dentro do bombe Um dentro do bombe, Arizona Abaixa, viado Abaixa, Arizona Ah, viado Eu tô indo na feira, time, me ajuda aí a informação Pode ir, velho Tem um cara dentro do bombe, mano Um fuzilheiro dentro do bombe Pega, Luan Pô, tá na base, é Te viu Pá Pá Pô, Luan Puxa o coelhato Ele tá dentro do bombe Espera, Luan Vai, ó Já Ela também matou Boa, GG Boa, bichão Bichão Problema Ficais de instalação da bomba É, Bebel Agora eles vão dois Início da rodada Atom 1 É porque ia ficar Atom 1 e Atom 2, né Acho que é 2, hein O 2 era o Mateus 07 É 2, é 2, é 2 Aí não pôs, não Não, daí ele parou de jogar e voltou na conta do Mateus 07 Tá no gate Ó, tá com fogo amigo Só pra conferir já Foi eu, foi eu Eu também fiz isso Bora subir, mano Tem em cima, tem em cima, velho Nós dois Nossa, é em cima Vai dar res na rua Vamos pro boss Vai dar res na rua Vai dar res na rua É, res de glitch, bateu Bateu Faltar o engenheiro na pila Caçador Caçador Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Acho que eles vão ficar a base agora, mano Espera aí, quem é? Por enquanto é 2 É 2, é 2, é 2 É 2 Olha o KS marido Eu vou fazer de forção É, tá esquisito Ô Luan Vamos subir, dá pé de um Eu creio que tem uma granada que vai lá no glitch, mano Ô, a Clé era minha, velho Tem, sai, vem pilastrado Vem pilastrado, vem pilastrado, sai daí Bora no Ai Outro bomba, Luan É vez que o seu carro Ah, outro no fundo do bombeiro viu lá Calmei, calma, calma, calma Tem um fuzil à sua direita em cima Ele tá mirado, ele sabe que você tá aí Sabe? Sabe Sabe Ai, velho Porrindo Com a sua direita em cima Você foi eliminada Perdeu o brilhado Ele tá tentado por lá, velho É o mole Era só você esperar ele vir E corregar e aturar nele Sabe que você vai te dar uma 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 Que você vai Por gosto de sair o correndo, velho Vem aqui, ele não Ih, corre que vir E vira pra trás Ai, tem isso Eu não sei porque não fez Ah lá, janelão Esse foi parceira Deve vir buraco de rato Cuidado Entra, entra janelão então de uma vez, velho. Cuidado se ele aparecer buraco de rato. Tô mirado no buraco de rato aqui. Não, velho. Tô mirado no buraco de rato não, velho. Vem com nós agora, rato. Sniper down. Ô, louco. Aonde? Eu vi. Pegou o janelão? Não. Não. Fica no meu corpo, costa e sale. Fica aí, costa, costa. Vamos lá. Consegui pular o janelão, velho. User joined your channel. Cara, perna curta. Um carinha. Início da rodada. Bomba adquirida. E aí? Tô jogando? Sim. Tô. Fiqueiro já, essa porra. Que? Fiqueiro, mano. Ai, tem lição forte. Lição, lição, lição. Noticiado. Ah lá, tá bugando, velho. Tá na feira, tá na feira. Pulou a janelão. Ó, tem lição, velho. Janelão, duas, costa. Tamo sem medo. User left your channel. Boa senha. Não, tão não. Ressou feira, ressou feira. Não, tá bom, viado. Vai não. Ai, é da coleta pro corno, né? Não para de correr. Costa, 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 costa. Janelão aí, ô. Quem tá janelão, o cara tá janelão. Aí. Eu tenho um cara no janelão e um no deck, viado. Tá janelão. Apareceu, deu a cara. O deck tá assim, mano. Tamo? Caminho que eu achei a altura da cabeça. Na rua da base, viado. Na rua da base. Ah, velho, eu acertei, mano. Ah, jogo lixo, velho. Calma, não rush, não rush, Arthur. Não rush, cara. Você vim me chamar, avisa. Bomba plantada. Tomou. Eu juro que eu acertei essa bala, velho. Eu já não, mano. É que ele tá lagado, olha o ping dele. Não, mas demorou muito tempo, mano. Foi no médico, velho. Olha o ping do sniper. Sai daí, janelão. Sai daí, sai daí, Luan. Meu Deus, cara. Nossa. Cala a boca, senhor. Grade, grade. Grade. Principal, tá mirada. Puxou, direito. Melhor sair dele, Luan. Tira na Cleia, o cabaço. Ei, que tem inimigo. Pô, louco, tio. Calma. Tô mal, velho. Vou fechar o vídeo aqui e esperar sair a taberninha pra encerrar, galera. Garela. Luan tu faze nenhum vídeo, mas não pode derrubar. É, isso aí. Falou.